Ó, mineiro tem costume de pular cedo e não perder o trem, hein? Então o mineirinho chegou aqui tão cedo de casa, cara, que eu falei pra ele, cara, não deu tempo nem de eu terminar de limpar os passarinhos. Só limpeu os passarinhos e tá faltando tratar. Foi que hora que ele chegou aqui, Eduardo? Chegou primeiro que você, né? Oito horas. Quê? Oito horas, pai? Era 15h para 7h da manhã, já tava aqui. Oito horas, chegou você. É, eu tava fazendo café a hora que ele chegou. Aí ele falou assim, não, Deveria, eu vou ajudar você a tratar dos passarinhos. Diz que vai tratar dos passarinhos pra mim hoje. Vai, né, Médio? Vou tratar deles. Aí, ó, e é gaiola, hein? Quantos minutos dá pra tratar de tudo isso aqui de gaiola, pessoal, vocês acham? Quantos minutos que eu acho que dá pra levar pra tratar, menino? Com 5. Pra ser pra todos? Hã? Com a almoinha? É. Dá pra ver com 5. 5 minutos? É, se vai filmando, eu vou filmando. Então demorou. Vamos cuidar deles, então. Mineirinho, o alimento que eu gosto de fornecer pra eles é o coleiro Alto Performance. Onde que tá? Pega aí pra eles. Aí é. É essa daí mesmo. Aí, ó. Mistura de coleiro boa pra coleiro é essa daqui. Só tem um porém, Mineirinho. E quem tem bastante, um saquinho desse aí, não dá pra nada. Não dá pra essa viagem lá, não. E o que tem que fazer pra render? Aí ele tem que dar uma misturadinha, né? É. Então vai. Vamos lá. A gente tem que fazer aqui, pessoal. Ó. Eu comprei, pessoal, um saco de 20 quilos de cada semente. País verde, não é? É, seu paísso verde. E aí a gente faz uma mistura aqui pra poder... Pra dar, senão não vai dar, não. É. Pra poder render, vamos falar. E baratear. A palavra certa é baratear. Porque você não tem bolso que aguenta. Né, Mineiro? Ah, eu não aguento, não. Não dá, não. Esse aqui é o coito do saco, né? Sujeira de... Lá da roça, né? Da roça de Paísso. E eu filmei onde eu peguei... Pode pôr malpiste. Pode pôr mais, né? Pode pôr mais. Alpiste, eu falava pra você, hein? Rafael, olha que alpiste bonito. Bonito, hein? Olha aqui. Limpinho, ó. E o alpiste, você sabe que ele tem mais proteína e ele tem menos gordura. É. Do que as outras sementes. Agora, igual essa aqui não, né, Mineiro? Cara, essa mistura é top, hein? Essa é boa mesmo. O Meirei tem que parar dentro. Tá. Mas pra quem tem muito, não tem bolso que aguenta. Não, não aguenta não. Hã? Não aguenta não, não tem jeito. Tem que fazer uma... Olha que quenta ali. Nossa. Tem que fazer uma mistura. Tem, pra ajudar. Mas pra quem tem pouco passarinho... Não, dá, ué. Eu que tenho cinco, seis, sete, né? Sete dá pra fazer. Dá pra usar só essa. Só essa, não precisa comprar mais nada. Não precisa comprar outra, né? Não. Aí fica barato, né, Mineiro? Aí fica barato, só sair pra passarinho. Mas aí ainda dá gasto, né? Dá gasto, cara. Dá gasto, porque você não vai fazer só uma mistura. Não. Você vai com uma... Farinhada. Uma farinhada. E você viu o preço do giló? Giló, pepino. Pepino. Biverde. É. Então tem vários, né? Tem que... A gente gosta de dar um medicamento na água também, né? Um polivitamínico. Tem que pôr, né, velho? Nesse ano mesmo, o doutor Matias falou que ia bom dar o... O de verme, né? O vermífico. O vermífico. Pode pôr mais, Mineiro. Pode pôr mais. Pode pôr mais. Não vai dar, não. É. Pode pôr mais. Aí eu viro saco aí, como diz outro. Joga mais um pouco de alpice aí, Mineiro. Pode pegar mais uma canequinha de alpice lá. Ah, pô. Ixi, alpice eu gosto de dar alpice pros bichos. Pode pôr uma canequinha cheia de alpice aí. Aí, ó. Ô. Paguei baratinho nesse saco aí fechado assim. Porque eu comprei direto da roça. Que susto, olhe aí. O quê? Eu achei que tava absurdo. Ah. Vem daqui, ó. É que eles voam de um lado pro outro. Parece capô, né? Falei, fecha a porta aí, Eduardo. Aí manda pro ar comer lá, fecha a porta. Ai, caraca, velho. Tá bom ainda. Tá bom. Ixi. Manda bala, manda bala agora. Olha lá, pessoal. Mineirinho vai cuidar das crianças. Nessa, primeiro? Pode começar aí. Aí, ó. É o preizinho. Esse é o preizinho. Olha lá. É uma unha cheia, pessoal. Uma unha cheia. Pega a de baixo sempre, Mineirinho. É de baixo, de baixo. Sempre essas aqui, ó. Aí, ó. Eu vou brincar todo dia agora. Toma café. Uma café já trata deles. Mas você não tem as mães igual eu, ó. Não. É por cima, Mineiro. Aqui, ó. Ó. Você pega aqui, ó. E é do jeito que você pega aqui, ó. Ó. Aqui mesmo você já puxa. E a hora que você for colocar aqui, já serve também pra você pôr e dar uma limitação pra poder não chacoalhar. Ó. Assim, ó. E assim, ó. Olha que esquema. Vai, você vê. Não, ao contrário, pô. A mão aqui, ó. Aê. Isso. Aí você mantém o dedo aí. Que o dedo vai ser o limitador pra você não chacoalhar ela, pra ela não cair. Entendeu? Olha lá, olha lá. Isso. Você gostou, né? Hã? Não, é. É, o dedo é o limitador pra poder você não deixar ela chacoalhar. Gente, é professor, ele tem que assistir pra tratar isso aí, né? É. Tá bravo, hein, Nath? Qual que é a senhora? Ô, Mineirinho, como que eu gosto de tratar aqui pro pessoal que tá acompanhando? Dentro da gaiola, eu gosto de manter a estrusada. Que é a estrusada natural. Que se torna, né? A fonte principal de alimento deles é a estrusada. E todo dia de manhã, eu coloco uma unha igual você tá colocando aí. Só. Acabou a unha, acabou o alimento da unha, o que que eles vão fazer? Eles vão ser obrigados a comer estrusada. E desse jeito, eles não passam do peso. Esse aí, ó, você pode ver, ele tá até inchadinho querendo comer o alpiste, ó. Olha lá. Mas já comeu estrusada. Já comeu estrusada. Uma hora que você põe, ele vai pular e pegar. Põe o dedo nele pra você ver, ele vai pegar você. Vai, vai agora, agora. Aí, aí. O X-A-Valho. Hoje aí, eu, um dos maiores, porque ela ganha, passa o menino. Não, você pegou o limitador, entendeu? Olha o passarinho, passou o gole, meu irmão. Aí, eu levo o suco. Seu zóio tá aqui, ó. Seu zóio tá aqui, né? Olha aqui, ó. Olha a gaiola que o Eduardo trouxe aqui. Que ele vai levar, que é encomenda de uma pessoa, ó. Olha que gaiola chique. E ele faz rifa. O Eduardo tá aqui também, dos Estados Unidos, ó. O Eduardo, ele morou nos Estados Unidos, né? Agora ele mora em Águas da Prata. E ele tá ali vendo os bichinhos. Acompanhando o Ed tratar. Tá? Realmente, Mireiro, os passarinhos passam de uma vez aí. Passam. Parece que fugiu. Eu tô assustando. Hã? Nossa, mas eu penso que ele tá assustando. Olha o vermífido aqui que eu falei pra você, Ed, ó. Ah, é, ó. Isso aí, ó. Comprei. Sabe o que eu comprei? Hã? Lá no Alexandre Bollas, na Águas, Pétis, Rabela e... Você já forneceu ainda, não? Já, já. Já forneceu? Foi do jeito que ele mandou, o Alexandre. É bom. Ele falou, ó. Mireiro, você faz isso e isso dá dos dias. Aí você observa, vai dar os passarinhos. Se não tiver, você não precisa mais, não. Entendi. Vai, dessa aqui agora? É, esse aí é duas. É, por ser dois colheiros, eu coloco duas. Esse aí é o casalzinho. Rapaz, o dedo aqui, ó. É o limitador. Não faz ela tremer e não leva a gaiola lá pro fundo. E não derruba também a... Não derruba elas. Vou falar pra vocês, gente. Eu tava tendo um trabalho tão grande aí em casa. Hã? Aqui, ó. É, pá. Por causa disso, né, Mané? Sabe de eu chegar lá com a mistura? Hã? Eu tava empurrando a gaiola lá no canto, ó. Aham. Que foi bom que ela chegou no... Chegou no limite. Do risco. Mas tipo assim, ó. Se você colocar mais no meio, aí você pega ela sem força. Vamos dizer, você põe... É, no meio. Isso. No meio. É. Abre mais fácil. Abre mais fácil. Aí você desce. Entendeu? Até nisso, cara. Ensina, menina. Até isso aí. Eu vou arrumar me sinta aqui, Duarte. Até. Até nisso, ó. Tem que ser mais em cima, pessoal. É, no meio. É. Aí você só desce. Olha lá. Olha que cuidado. Olha o outro aqui também. Isso. Olha o rapado aqui, ó. Tá com menstruzado. Olha. Comeu tudo. Comeu tudo. Come, pô. Tô falando pra você. A ex gosta, hein? Aí, pegou o jeito já. Tá vendo, Duarte? Tô pro Samar. E tem uma. Sabe o que acontece? Tem pessoa que coloca aqui esse coxo grandão, mineiro. E aí o pessoal acha que tá cuidando bem, mas nem soprar o alpício é só a painha. Fica aquele coxo cheio de paia. Aí não adianta nada, pô. E sujeira mesmo. E sujeira. Só vai remontando comida por cima. Desse jeito aí, ó. Você tá jogando. Não sobra nada. Você tá jogando a sobra fora e colocando comida nova. Olha lá a sobra. Mostra a sobra aqui. Vamos mostrar a sobra desse aqui, ó. Aí, ó. Não tem nada. Aí. É sobra, galera. Sobra é sobra. É lixo. Gente, a gente não tirou não antes. Mostra a sobra aqui. O Devalinho só limpou. Ele só limpou a... Só que tem uma, Eduardo. Pra poder eles não ficar com fome, eu dou uma unha, né? Todo dia de manhã. Igual você tá vendo aí. Só que pra eles não ficarem com fome, eu mantenho dentro da gaiola estrusada. Então, eles terminou de comer a mistura de coleiro, aí eles comem a estrusada. Entendeu? Porque essa unha, eles comem tudo durante o dia. Aí depois eles comem a estrusada. Só que a pessoa não pode esquecer de dar comida no outro dia. Senão vai perder o passarinho. Perde mesmo. É. Perde porque muitos passarinhos não pegam a estrusada. Aí é complicado. Aquele que pega a estrusada, ele se vira. Mas o que não pega, aí é zica. E o Mineiro gostou da ideia, cara. Agora é lá de cima, lá. A partir daqui, ó. Agora você que é pequenininho, hein? Hã? Vou montar na cadeira. Vou montar na cadeira, galera. Aqui, Mineiro. A partir desse aqui, ó. Desse aqui. É, do casal preto. Esses aí que é dois coxos, é dois coxos, tá? É o melhor cai com essa vazia com tudo, Eduardo. Já despeca com a vazia com tudo pra baixo. É, pessoal. Olha aí, ó. Pedi, ó. Hã? Não sabe a garota do tireiro lá? Lá no canto, ó. Agora aqui, ó. 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 Pra botar a pinha. Pra botar a pinha. Aí, ó. Você pega assim, Eduardo. Que nem aí, ó. Ele tá colocando a mistura de coleiro. É rapidinho. É, todo dia. Aí, é... A estrusada é uma vez na semana só. Porque eles quase não comem. Come muito pouco. Uma vez só na semana que eu coloco a estrusada. E de segunda-feira eu coloco a farinhada. A farinhada eu não coloco todo dia. De forma alguma. Senão os bichos engordam. Aí, na segunda-feira, ó, Edio. Eu coloco a farinhada nesse... Num desses outros coisinhas aqui, ó. Uma farinhada. Só. E giló, né? Giló, um pepino. Essas coisas aí. Sempre eu coloco. Porque essas coisas não engordam, né? Giló, pepino, isso não engorda. O pássaro. E a... Ainda não. É lá no outro, menino. Do lado da... Aí, ó. Não. Eu já coloquei o ninho. Porque ela tá muito fogosa. Eu já coloquei o ninho pra ver se cria. Mas que coleira bonita isso aqui? Ah, essa é fêmea. Ela tem gola e crescendo machinho. É. Ela tá que tá magrinha. Você sabe que as fêmeas puras? As fêmeas puras, elas golam. Elas ficam goladas igual macho. As fêmeas puras. Agora essa aí é a lutina. Bonita, né? É a amarelinha. Amarelinha. Parece canar do reino. Essa aqui é a sua ouro. Você tem quantas lutinas lá, Eduardo? Eu tenho... Agora eu tenho seis. Seis lutinas? Nossa. Tenho cinco canelas. Cinco canelas. Você tem o portador de lutina também? Tenho o portador de lutina e o portador de canela. É? E... E pra acertar o macho lutina, hein, Eduardo? Aí é... É o que todo mundo quer, né? Todo mundo sonha. Todo mundo sonha. Eu vou tentar tirar esse ano, né? Vamos ver se eu consigo. Com o meu portador direto, com a fêmea direta, pode sair macho lutinho. Show de boa. O portador de canela, a mesma coisa com a fêmea canela. Tento... Vou tentar tirar o macho canela já na cor. Eu tenho o portador e tem a fêmea canela. Elas estão casadinhas também. Essa temporada eu vou tentar acertar. Porque eu sou doido também pra acertar um portador canela. Falando nisso... Portador não, canela, né? Porque o portador eu tenho. Falando nisso, eu adquiri um coleiro, Eduardo, do FUVO. Só que a transferência travada, não tem como o cara trazer pra mim e nem transferir. Rapaz, mas era meu sonho arrumar um FUVO, cara. É a coisa mais linda, o FUVO. Eu também quero arrumar depois as outras mutações que eu quero ver se eu consigo também. Eu tenho o FUVO também. Depois eu quero ver se eu arrumo o FUVO também. E as outras mutações que a gente vai... Ó, eu tenho um laranjeiro na casa de um amigo pra trazer. Eu tenho um bico de Dendê e tem esse FUVO. E tem também o laranjeiro do bico laranja, amarelo. Arrumei também. Então, e como que traz pra casa? Não tem como. É desanimador tem hora, viu? Mas... Acabou. Acabou, mineiro? Agora é só ir embora. É, e baixo é só encher o coxo depois. Mineiro, e aí? O que você achou? Só um... Hã? Não, não, mas se eu não for as pernas, eu venho aqui, trabalhando o setor dito. Então, pra você ver, ó, quantas gaiolas você não colocou comida aí, ó. Com pouco tempo. E tem uma, você não tinha pegado o jeito, ainda do limitador, né? É, eu pegava aqui, ó. Aqui, ó. Eu pegava ele assim. É, aí você vai pôr, vai balançar tudo. Aí ia lá de novo. Aí o que acontecia? Derramava tudo. Então, ó, ó o dedo, ó. É. Ó. Aí o dedo vai limitar já, a hora que ele encosta o dedo. Ó. Vou ver aqui, ó. Ó lá. E no meio? No meio que ela abre o mais melhor, ó. O salão vai arra. Então, ó. Ó. Top de linha. Pessoal, deixa o like pra nós aí, se inscreve no canal. Manda o joinha lá também, pode o Mineir no canal dele lá. E chega com força aí, no like pra fortalecer. Tamo junto. É isso aí, Mineirinho. É isso aí, Manu. É isso aí, João. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.